Pede o menino na chapa de trancar aqui, bárbara, hein? Olha! Ô, mingar, sua bicicleta aí, ó! Olha os meninos lá! Cê é beza, tá cheio de água! Olha! Gente, tem água demais, moço! Marina! Boate que a sua moto tá lá no... Falta, eu vou ficar perigosa também, não sei o que eu faço. Olha esse enganamento da parada aí. Eu acho que ela foi parar lá no Rio. Eu acho que ela vai demorar a pegar, porque ela quase montou a água. Ai, ming, que droga! Hoje é dia 21 de dezembro, dia do juízo final. Falta um ano pro mundo acabar, por isso a DG. Um ano pro mundo acabar. Os carros não conseguem andar com tanta água. Porra, velho! Porra, velho! Porra! Uma latinha aqui, uma latinha! Uma latinha, tadinha! Vamos reciclar! Não joguem lixo na rua! Não, mano! O lixo obstrui! Travete demais! Acabou! Ô, Miguel! Ô, Miguel! A menina já tá chamando ali, ó! A dona da rocha aqui, ó! Não é, Joel? Aí, olha aí, ó! Nossa, o mundo está perdido! Nossa, o mundo está perdido!